O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, se você acompanha o Instagram do canal, arroba Curiosidade Automotiva, viu que eu estou fazendo a carteira de caminhão categoria C da CNH com esse Volkswagen Delivery, um 850 Plus, do Balzinho Lieschman. E hoje eu vou mostrar para vocês se você está pensando em fazer a carteira ou quer ver, tem curiosidade em ver como que é a aula de caminhão. Vou mostrar para vocês um pouquinho na prática como que é a aula. A gente vai passar em alguns trajetos mais rodoviário, um pouquinho urbano também. Fica ligado no vídeo aí para você que está pensando em fazer carteira, é bem bacana. E para você que já tem carteira, já é motorista, fica no vídeo e no final vê aí se eu estou dirigindo bem ou não. Vamos lá então, deixa eu até falar com o instrutor aqui. Fala Roger, tudo certo? Tudo bem Lucas, beleza? Como é que está aí? Tudo certo. Vamos lá, o Roger vai acompanhar a gente aqui então, vai ajudar a filmar também e vai dar as dicas, né? Vê se vai dar bom ou não, como é que vai ficar a imagem aí. Eu creio que vai ficar show de bola. Vai dar bom? O Lucas leva todo jeito já para a caminhoneira. Essa aqui é a minha última aula, então já conheço um pouco do caminhão, conheço o trajeto também. Eu vou passar até um pouquinho também das minhas impressões para vocês. Esse aqui é um Delivery 850, eu acredito que ele é um 2014, 15 por aí. Câmbio manual de 5 velocidades, tem freio motor, enfim. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que eu sinto de diferença em relação ao carro de passeio. Já começa aqui no freio dele, que não é um freio de mão, é um estacionário, digamos assim, né? Assim ele está ativado e aqui a gente puxa ele e ele já solta, não precisa fazer força que nem um carro de passeio. E vamos lá, aqui na hora da saída, uma das diferenças em relação ao carro de passeio é que a gente tem que pegar ali na frente e fazer um pouco mais aberto. A gente vai lá na frente, beirando a calçada, digamos assim, e já sai. A gente vê que as marchas deles são bem curtinhas, então eu estou a 20 por hora, já estou a quase terceira marcha. A primeira justamente é só para arrancar. Claro que o caminhão está de leve aqui agora, então é diferente a gente andar com ele carregado, andar com ele leve. Mas assim, uma das principais diferenças para quem nunca dirigiu o caminhão, talvez seja a primeira vez que vai dirigir, agora na autoescola, enfim. É um veículo bem maior, bem mais alto, você vê muitos carros à sua frente, digamos assim. O vidro, claro, tudo bem maior também, enfim. E a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, em largura. Por exemplo, aqui tem um ônibus, ele é largo, eu sou largo também, então o cara já até me esperou aqui agora para deixar passar, porque realmente são dois veículos mais largos, digamos assim. E, claro, outra principal diferença é as curvas. A gente tem que fazer uma curva bem mais aberta, por exemplo. Apesar desse caminhão ser pequeno, digamos assim, a gente consegue fazer curva mais tranquilo, tem que cuidar um pouquinho mais. Vocês viram agora que eu arranquei de segunda marcha, então o caminhãozinho tem força para isso. Estou passando as impressões, claro, desse caminhão aqui. Não vai querer, às vezes, fazer isso com um delivery mais antigo, que talvez não dê tão certo assim. Curva aqui na frente também, fazer um pouquinho mais aberto, beiro mais a calçada aqui. E dá certo. Aqui, por exemplo, galera, a gente tem carro estacionado na direita e aqui tem tartaruga no meio. Aqui em Santa Catarina a gente chama de tartaruga, né? Dá para passar tranquilo, sobra um espaço ali do lado ainda. É claro que se talvez tiver um caminhão aqui do lado eu vou ter que invadir a pista do lado, é normal, digamos assim. Mas tranquilo, já para dirigir sossegado. Claro que a gente está falando de um 3 quartos, um caminhão menorzinho. Se já for um truquezinho, um constellation, sei lá, um scanning, enfim, tem que cuidar porque já é um pouquinho mais largo. Outra dica, por exemplo, para quem vai fazer, se quiser talvez criar bons pontos com o examinador ou com o professor, é sempre trabalhar na faixinha verde, nunca passar para a amarela, afinal também o caminhão, na maioria das vezes, vai estar vazio. Acredito que as auto-escolas também só trabalham com ele vazio, enfim. E como eu falei para vocês, eu gosto de oferir motor, eu acho que ajuda bastante. Então aperta aqui, ele já começa a fazer a frenagem. Vou soltar. Aqui a gente está passando uma hora hospitalar, por exemplo, não passar com o giro tão alto, para não atrapalhar, digamos assim, afinal é um hospital, no fim das contas. Talvez para quem nunca tenha dirigido, ou quem nunca tenha andado, é que a sensação de velocidade nele é maior. Então você está a 80, parece que você está a 100, 110 no carro de passeio. Afinal também é o veículo mais alto, enfim. Outra coisa que tem que cuidar em relação ao carro também é a questão do freio. O freio dele é bem mais fundo, você tem que apertar mais mesmo para ele parar. E não dá para frear bruscamente com qualquer coisa, ainda mais se estiver carregado aqui atrás. Claro que a gente está vazio agora, é um pouquinho mais tranquilo, mas o freio você realmente tem que exercer uma pressão maior. Assim como a embreagem também é um pouquinho mais pesada do que um carro de passeio, né? Afinal também eu imagino o disco, né? A embreagem é enorme, digamos assim. Galera, vamos fazer aqui agora. Depende muito de estado para estado, de como que é a prova e tal, mas pode ser. Isso aqui é só uma simulação que talvez o instrutor, o examinador, peça para você dar uma volta na rua. Geralmente pede para parar o caminhão assim, numa vaga direita, por exemplo, né? Então olha só, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos parar aqui o caminhão. Vou jogar aqui então a seta para a direita já. Vou entrar bem devagarinho, deixar a seta ligada. E aqui é questão de olho mesmo. Você vai alinhando. Eu gosto de vendo lá atrás, ali pelo retrovisor. Tem que deixar assim, mais ou menos, eu não sou profissional, né? Mas essa distância ali está legal. Olha, galera, até alinhei ele aqui um pouquinho mais para mostrar para vocês. Essa distância está bem legal, está bem perto aqui do pneu traseiro aqui da guia. O dianteiro está bom também. Então alinhando assim, talvez até um pouquinho menos, até um pouquinho mais para lá já passa bem tranquilo. Galera, uma característica também de você dirigir o caminhão é que geralmente você tem que sempre andar na pista da direita. Agora eu estou andando na esquerda, afinal também esse aqui já está se afunilando, digamos assim. Então tem que cuidar porque na maioria das estradas, digamos assim, é até lei, né? Se eu não me engano, você tem que dirigir na pista da direita por questão de velocidade. É um veículo bem mais lento também, é claro. Então quando você não está vazio e tal, é bom geralmente andar na pista da direita. Aqui a gente está passando em cima do Rio de Itajaí e a sua é bem bonita, que é a região. E aqui embaixo a gente vai ter aqui agora um 180, digamos assim, aonde tem umas diferenças do carro. Digamos assim, vou jogar uma terceirinha aqui, o giro vai subir, vou deixar ele só correr, digamos assim, nem vou usar freio motor, nada. Mas aqui eu tenho que quase invadir a pista da direita para no retrovisor não acabar pegando o pneu lá na guia. Não precisa ir tanto, claro o caminhãozinho é pequeno, mas tem que cuidar para não pegar em árvore e tudo mais. Isso que a gente está falando de um delivery em 3 quartos, imagina aí agora um cegonheiro como é que fica nessa situação, né? Mas alinhou, beleza. E claro, devagar, porque a estabilidade é muito diferente em relação a um carro de passeio. Então você tem que cuidar que ele é bem mais alto, para ele inclinar é bem mais fácil, digamos assim. Aqui por exemplo é uma parte um pouco mais estreita, digamos assim, mas a faixa já é feita para o caminhão passar, então dá para passar sossegado. Os carros estão ali, eu estou bem perto aqui, mas dá para passar tranquilo. O caminhão já tem esse limite certinho da faixa para passar, no caso esse delivery aqui com 3 quartos, né? Talvez uma caçamba mais larga já atrapalhe um pouquinho, mas isso aqui passa sossegado. Então a gente está no centrão, olha só o trânsito que tem agora. E cara, tranquilo, não tem necessidade de se apavorar, algo assim, enfim, até aqui a prefeitura. Quem conhece Blumenau é bem legal. E realmente, olha aqui, bem apertadinho para passar, mas a faixa já tem a largura correta do caminhão, então passa sossegado. Como eu falei, vou fazendo a curva um pouquinho mais aberta para não pegar o pneu aqui na guia. E show de bola, aqui já vou pegar a direita de novo, que é o nosso lugar, digamos assim. Vamos entrar aqui agora à direita, olha só, estou até invadindo aqui um pouquinho mais a pista contrária. Vamos abrir bem aqui para não pegar o pneu do outro lado. E fechou, esse é o diferencial em relação ao carro, por exemplo, você tem que abrir mais a curva. Agora a gente tem aqui uma subidinha. Vou dar uma dica para vocês aqui, que o Roger me passou, o instrutor aqui, para a gente conseguir ver o que está passando na outra rua, digamos assim. Só que sem avançar tanto a rua que a gente vai passar. E aqui também tem um topzinho, não sei se dá para ver na câmera, mas tem uma imagem, tem uma subidinha aqui que a gente vai ter que arrancar. Não pode usar o estacionário, eu vou explicar para vocês. Então, olha só, deixa o caminhão subir aqui, deixa ele correr. O meu corpo, digamos assim, está rente com o muro aqui do lado, então eu consigo ver quem está vindo de lado aqui também. Isso, a cabine não está tanto para frente, digamos assim, então está certinho. Então agora, galera, para a gente arrancar aqui, normal, como um carro de passeio. Primeirinha, não posso usar o estacionário, não posso usar o freio de mão, vou dar a seta aqui já. E aqui nenhum carro de passeio, só vou soltando a embreagem, vai começar a sentir o caminhão querer andar, tranquilo. Vou fazer a curva mais aberta, mas lá na frente. E pronto, fechou o caixa. O diferencial é que você tem que fazer a curva mais aberta, enquanto você vai estar com o caminhão carregado, tem que acelerar mais em relação ao carro de passeio. Agora está leve, é diferente, mas o diferencial é basicamente esse. Se você sabe arrancar, controlar a embreagem com o carro de passeio, você vai saber controlar aqui também com o caminhão leve, bem tranquilo. Galera, então é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você está pensando em fazer a carteira de caminhão, espero também que tenha te ajudado. Se você é motorista experiente, comenta aqui embaixo se eu dirigi bem, como é que está aí. E é isso aí, agora então eu estou finalizando aqui a minha carteira de caminhão em breve para fazer mais conteúdos bacanas aí então para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo no canal, confere o canal aqui embaixo, a gente faz vídeo dos mais variados tipos de veículos, desde carros, caminhões, enfim, dá uma olhada aqui embaixo que realmente é bem bacana. E também siga a gente lá no Instagram, arroba curiosagem automotiva, a gente posta bastante coisa legal lá para vocês. Agradecimento também especial à autoescola Blumenau aqui então, todos os professores, o Roger em específico também, que me deu uma ajuda muito legal aqui, os proprietários, enfim, muito obrigado a todo mundo aí. Aproveita também, curta e compartilha o vídeo aqui embaixo, se inscreva no canal também se você ainda não é inscrito. Então é isso aí, a gente se vê em um próximo vídeo, valeu!